Esse daqui é o Mutante Darwin, ele tem um poder bastante peculiar. O poder do Darwin é a adaptação. Se ele precisar fugir de uma cela onde, cercada por raios lasers, ele vai se adaptar a um ponto de conseguir atravessar aquela cela como se não fosse nada. Isso se estende para um nível absurdo. Certa vez, Darwin precisava derrotar a Hela, e ele se tornou uma entidade forte o suficiente para fazer isso. Ele fez uma aparição em X-Men Primeira Classe, e ele foi incrivelmente derrotado de uma forma muito estúpida. O do Darwin é um dos poderes mais apelões que existem dentre os mutantes. Mas se eu te falar que existe um outro mutante de nível ômega que tem um poder mais apelão do que o do Darwin. A Isca, uma mutante cujo poder é nunca perder. Não importa o que aconteça, essa mutante não vai perder. Isso inclui batalhas individuais, batalhas entre exércitos, competições individuais, competições por voto. O mais bizarro é como o poder dela se manifesta. Em competições que exigem habilidades específicas, os poderes de Isca vão lhe dar os talentos necessários para que ela possa vencer essa competição. Se ela vai apostar uma queda de braço com um incrível Hulk, ela vai ganhar uma super força. Caso ela não ganhe uma habilidade específica para vencer o seu adversário, circunstâncias improváveis começam a acontecer a favor dela para que ela vença de qualquer jeito.